E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês 10 jogos multiplayer para Android, espero que vocês escutam, deixa o like que é super importante, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e vamos lá pessoal pro vídeo. Em décimo lugar pessoal, temos aqui o Universal Sandbox, bom, tem aqui o serve que a gente pode criar, a gente pode escolher também aqui, algumas listas já são criadas né, deixa eu ver aqui algum serve que não esteja tão lotado, esse daqui ó, que é no deserto. Iniciamos aqui então pessoal, o que a gente pode fazer nesse jogo, como ele é um jogo zoeiro mano, que você tem que ficar zoando aqui no mapa, a gente pode pegar, por exemplo aqui, deixa eu comprar alguma arma pra poder matar alguém, vamos vir pra cá, a gente pode pegar avião mano, pode pegar helicóptero, carro, a gente pode pegar o que a gente quiser, a gente vem aqui ó, aqui nessa aba de veículo a gente consegue pegar carro, a gente pode pegar também aqui avião, as caças né, ou pode pegar helicóptero mano, vou pegar aqui um avião, é tudo gratuito galera, a gente pode tá pegando a vontade aí ó, acabei de pegar, só que eu acho que vai ser meio complicado mano, deixa eu tentar voltar aqui, eita tá tudo bugado velho, tá tudo bugado, eu tenho que pegar uma distância, nossa olha o foguete passando aqui, eu tenho que pegar uma distância pra poder botar alguma coisa aqui no mapa, deixa eu tentar pegar esse carro aqui, a gente pode pegar o que a gente quiser cara, o jogo é todo livre aí pra você tá jogando, é um jogo bem bacana, então terminando ele por aqui, vamos agora pessoal para o nono lugar. Em nono lugar pessoal, temos aqui o Bomb Squad, muitos de vocês me pediram pra trazer esse game aqui, tem um modo um jogador que você joga contra o computador, e tem um modo equipes aqui que você joga no modo multiplayer cara, só que é muito difícil ter algum jogador pra jogar com você, deixa eu botar aqui, sei lá, vamos tentar modo equipe. O problema desse jogo é esse pessoal, demora pra caramba pra entrar alguém aqui no jogo pra jogar com você, é muito mais fácil você convidar algum amigo seu, chamar pro seu esquadrão, pra você fazer uma batalha bacana. E esse aqui é um jogo de bomba velho, é onde você tem que ficar tacando bomba aqui, como por exemplo aqui, eu tô jogando aqui o modo capture the frag, ou seja, você tem que ir lá pra poder pegar a bandeira aqui do seu adversário e conseguir trazer, só que acontece qual a dificuldade mano, quando tem aqui do outro lado um inimigo, ele fica te tacando bomba e é muito difícil você carregar a bandeira até a sua base. Então esse aqui é o game galera, então vamos agora para o oitavo lugar. Em oitavo lugar pessoal, temos o game chamado War Robots, já trouxe o jogo no canal há bastante tempo velho, esse aqui é um jogo de robô, como vocês podem ver, tem aqui o meu time, meu time é azul e tem o time vermelho lá do outro lado. A gente só ganha quando conseguir derrotar todos os nossos adversários mano, tem vários robôs lá do outro lado, então a gente tem aqui um tipo de missão né, tem outro tipo de missão aqui também que a gente consegue usar. Vamos lá se aproximar dos nossos adversários para ver se a gente consegue derrotar apenas um robô, está mais ou menos a 580 metros daqui. Eita mano, já levei um tiro, olha lá, já tem um ali ó, então já vamos atirando, já vamos tirar um pouco de vida dele ali ó, boa, vamos deixar aqui atirando e vamos que vamos galera. O problema é que eu estou indo sozinho para cima dos caras, então está todo mundo mirado em mim mano, todos os adversários estão mirando em mim para poder me destruir velho, olha a quantidade de missão que está vindo acima de mim. Mas enfim pessoal, esse é o game, então vamos agora para o sétimo lugar. Em sétimo lugar pessoal, temos aqui o Bullet Force, pessoal, eu quero que vocês não levem a sério cara a ordem dos jogos que eu estou postando aqui, deixa eu diminuir o volume porque está muito alto. Porque essa ordem aqui cara, eu não botei uma ordem tipo muito certa né, porque muita gente prefere alguns jogos do que outros, então eu acho meio ruim né, falar que ah o primeiro lugar é tal e tal. Nossa, não consegui matar, tem um cara atrás de mim, sabia velho, não não, ainda bem que não. Vamos lá, estou usando aqui arma que já vem no jogo também e acabei morrendo. Mas esse daqui é um jogo de FPS muito top, estou jogando aqui, Deadmatch, onde você mata e morre, tipo, e nasce no mesmo instante, já está tendo treta velho. Matei, maldito. Vamos lá galera. Tem que ficar assim mano, tem que ficar escoltado aqui, senão não dá não. Ah, já era. Nossa mano, o cara já entrou me metralhando. Mas esse é o game galera, então vamos agora para o sexto lugar. Em sexto lugar temos aqui o Block Strike. Muita gente me pediu para trazer esse game aqui nesse vídeo, então vamos lá jogar. Nesse jogo a gente tem diversos modos aqui que a gente pode estar jogando cara. Tem o modo para você poder plantar bomba, tem o modo mata-mata. E já tem um cara aqui ó. Cara, eu estou com uma arma muito ruim, eu odeio essa arma. Cara, acho que é Neguev se chama o nome dessa arma aqui. Beleza, matei um. Tem um cara aqui também ó. Ah, morri. Matei mano, não acredito. Beleza, já matei dois aqui. E vamos que vamos. Parece o CS né, esse jogo aqui. Tem algumas faces que são bem parecidas com essa aqui, que parece a Mirejo do CS. Carrega. Já era. Acabei morrendo, nem vi como que eu morri velho. Nossa, quase roubei a kill do cara ali mano. Nossa, o cara de sniper. Enfim pessoal, esse aqui é o game, então vamos agora para o quinto lugar. Em quinto lugar temos aqui o game chamado Respawnables. Esse jogo aqui é um jogo muito antigo, porém é um jogo muito bom. Só que o que acontece cara, como o jogo tem muito tempo já que foi lançado velho. Todo mundo aqui já tem arma boa, a gente está ferrado para conseguir. Não, olha a arma daquele cara ali. Mano, os caras com um tiro, eles conseguem matar você mano. Você com uma arma lixo né, uma metralhadora que tem que sei lá, dar uns 40 tiros para poder matar alguém. E aí fica meio complicado, fica meio na desvantagem né. Mas enfim pessoal, é assim que você joga cara. Jogo meio que em terceira pessoa de tiro. É um jogo muito bom. Olha, começou. Olha lá, um tiro só o cara me mata velho. Parece que o cara está usando hack mano, de tão sinistra que é a arma dele. Esse aqui é o jogo, então vamos agora para o quarto lugar pessoal. Em quarto lugar temos aqui o game chamado Morden Strike. Esse aqui é um jogo muito bom, eu já falei dele bastante aqui no canal, agora tem um gráfico muito bom. Já tem um cara ali ó. Nossa, já matamos hein. Vamos que vamos pessoal. Ah, faltou pouco, faltou pouco. Calma, calma. Calma que vai dar. Boa, mataram ele. Só que a gente tem que ficar de olho quem matou né. Tente morrer para ele também. Boa, vamos lá. Deixa eu dar uma cordinha, descer aqui ó. E ficar atrás dessas paradas aqui, senão o pessoal lá de trás vai ver a gente. Nossa, eu não acredito, eu acabei morrendo e nem vi para quem que eu morri. Mas vamos lá galera. O bom aqui desse jogo pessoal é que você só precisa mirar mano, para poder matar os caras ó, o cara que morreu. Vamos ver quem está lá em cima. O cara dele morreu também. Não, 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 não. Olha o cara aqui ó. Não consegui matar. Ah, morri. Então esse é o jogo, vamos agora para o terceiro lugar. Em terceiro lugar pessoal, temos aqui o Clash Royale. Muita gente joga esse jogo, esse jogo é incrível, ele é muito bom realmente. E eu acho que você já conhece como funciona o jogo, estou trazendo ele aqui nessa lista, porque realmente cara, é um jogo multiplayer muito top. Em tempo real que você joga contra outras pessoas. Vamos lá. Bom, eu acho meio difícil você não conhecer esse jogo, mas o jogo é o seguinte, você tem que conseguir destruir as três torres aqui. Se você conseguir destruir a torre principal, beleza. Você consegue ganhar, mas tem essas outras duas torres aqui que você tem que destruir também. Então vamos lá, deixa eu botando aqui, porque eu estou com ele X demais, mano. Eu tenho que usar. Acho que eu vou perder essa partida. Esse é o jogo do jogo, estou terminando ele por aqui. Vamos agora então para o segundo lugar. Em segundo lugar temos aqui o Critical Ops. Pessoal, eu gostei muito desse jogo porque era um jogo bem parecido com o CS, cara, onde você não tem aquela desvantagem. Ah, tipo, o cara joga mais tempo e ele tem uma arma melhor. Não tem nada disso. Você tem aqui a mesma arma que o cara, só que tem skin diferente que não muda tanto. Deixa eu comprar aqui. Comprei uma P90 e vamos lá então, pessoal. Estou jogando aqui, cara, o modo diferente eu acho que é o modo que você tem que desarmar a bomba. Estou jogando com CT, no caso aqui. E vamos lá. Deixa eu ver aqui onde está a galera. Tem gente vindo por aqui. Deixa eu ficar preparado, pessoal. Olha o cara aqui. Nossa, velho, só botei a cara e o cara já me matou. Mas esse daí o jogo, como vocês podem ver, é muita estratégia, cara, aqui nesse jogo. Então vamos agora para o primeiro lugar, pessoal. Em primeiro lugar temos esse jogo chamado Snipe vs Ladrões, cara. Só que infelizmente não vai ter como eu jogar porque o servidor está em manutenção. Então vou estar deixando o link aí para vocês baixarem, cara. Esse jogo que eu recomendo muito para vocês. Vocês vão se divertir muito jogando esse jogo. Então, pessoal, se for o vídeo, se vocês gostaram, deixe seu like. É super importante. Se inscrevam no canal para acompanhar todos os top jogos aqui. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.